Nesse vídeo eu vou comentar sobre o trailer Homem do Final Fantasy XV, Homem que é presságio em português. Eu não costumo comentar trailer, mas é que esse aqui é um pouquinho diferente, um pouquinho especial. Não temos gameplay e não temos quase nada que vai aparecer no jogo propriamente dito. Depois eles fizeram um patch que vai incluir algumas cenas do Homem, mas originalmente não deveria ter. Mas é bem interessante, aí tudo começa com essa imagem aqui que foi divulgada como uma prévia do trailer, que foi publicado pela primeira vez durante a Paris Game Week, quando eles anunciaram que o Final Fantasy XV chegou no estágio Gold, ou seja, já estava pronto para ser prensado no Blu-ray e enviado para as lojas. Pelo que eu ouvi falar, esse trailer era para aparecer na Gamescom que acontece na Alemanha, que era quando o jogo deveria ir para o estágio Gold, mas como teve que ser adiado, então esse trailer que tinha um rumor de que haveria um novo trailer, acabou não indo. Aí a principal coisa sobre esse trailer é que não devemos levar nada literalmente aqui. Tá com essa legenda? Porque eu peguei as screenshots do canal PSX Brasil, que eles legendaram esse trailer. Eu vou deixar na descrição do vídeo. A única coisa que devemos interpretar literalmente é o final do trailer, que é onde eu vou começar esse comentário. Vemos o Rei Regis conversando com alguma entidade que talvez seja o verdadeiro vilão do Final Fantasy XV, no estilo Zeromuz do Final Fantasy IV, Necron do Final Fantasy IX e o Yevon do X e o Undying do Final Fantasy XII. Ou seja, é uma super entidade que está manipulando o efetivo vilão do jogo, o Golbez, o Kuja, o Vayne, etc. Aí o Regis fala, com o que você vai se satisfazer? Aí essa entidade fala, eu já vi muitas mortes, mas anseio por apenas mais uma, então poderei descansar. E essa morte, eu imagino que seja a do Noctis. Aí pelo próprio título, Presságio, deduzimos que tudo que acontecia antes dessa parte era meio que uma visão do Rei Regis sobre as coisas que poderiam acontecer. E eu acho que essa é a parte chave para entendermos esse trailer. Coisas que deveriam acontecer, mas que não necessariamente vão acontecer porque o Regis vai tomar algum tipo de ação. Mas aí vamos para as partes anteriores do trailer, antes dessa parte do Regis. Vemos o Noctis parando em um posto de gasolina, sozinho. E isso aqui é o que eu entendo que seja uma coisa que o Regis viu nessa profecia e resolveu mudar. Como sabemos, no Ferrofense XV, o Noctis, apesar de ser o único personagem jogável, não está sozinho. Ele está acompanhado pelo Gladiolos, Ignis e o Prompito. Aqui ele está sozinho e deve ter sido uma parte do Presságio do Regis que ele queria mudar. Não, Noctis, você não vai sozinho. Você vai com seus amigos. Aí esse trailer tem todo um ar meio onírico, parece um sonho. Tanto que ele vai entrar na loja do posto e, na verdade, entra no quarto da Luna. Aí podemos ver dois quadros. O quadro da esquerda é o que vemos no trailer Dawn, que foi lançado na Gamescom de 2015, com o Rei Regis carregando o pequeno Noctis. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse trailer mais para frente. Aí, na parte direita, temos uma cena da visita de Noctis a Tenebrae, quando ele estava se recuperando da experiência de quase-morte. Lá ele conhece os dois cachorros da Luna, Prina, que é o cachorro branco, e Umbra, o cachorro preto. Aí, ainda no quarto da Luna, vemos o vestido de noiva dela e, do lado de fora, vemos algumas nuvens que dão todo esse ar de sonho meio maluco. Aí temos toda uma fala, acho que, da Luna, coroar o Rei da Luz é a tarefa do cristal. Somente o Rei Verdadeiro, ungido pelo cristal, pode purgar a nossa estrela do seu flagelo. Aí vocês podem ver aí no canto esquerdo, algumas flores, que são flores de Gentiana, que também dão nome à personagem Gentiana. Vamos ver se no jogo isso tem algum significado maior. Depois a cena corta para o Noctis dirigindo o Regalia sozinho, aí passamos por um espírito da Luna. Aí, durante essa viagem, ele é atacado pelo exército de Niflheim e, aqui, ele só aparece fugindo. Aí, no meio da estrada, ele vê um cachorro branco, que é o Prina, e vai começar a perseguir esse cachorro ao longo do trailer. Aí, depois, o Noctis vira o carro bruscamente para, sei lá, ir atrás do cachorro e acaba capotando. E a cena corta para uma batalha entre ele e a Luna. Ele, claramente, alterado, atacando ela com raiva, fora de si e ela só se defendendo. Ou tentando se defender. Aí, depois, vemos o Noctis indo atrás do cachorro em um deserto, que, na verdade, é Altissia. Ou seja, nesse presságio, Altissia, que é uma cidade toda cheia de água, que foi baseada em Veneza, virou um deserto, para a gente ver quão dramático é essa situação. Aí, ele entra em uma passagem em Altissia e acaba em um trem. Aí, aqui, algumas coisas para se notar. Esse trem só tem soldados de Niflheim, inclusive um cara além do jornal. Mas, por que um soldado ficaria além do jornal? Aí, como eu disse, não é para interpretar as coisas literalmente, e sim pela metáfora. O que vemos aqui, é que Noctis enxerga todo mundo como um inimigo. Então, pessoas que deveriam estar casualmente aqui, lendo de jornal e tudo mais, ele encara como um inimigo. Um soldado de Niflheim. Aí, no fundo, vocês podem ver aí, Gone Gold, que é alusão ao fato do Faramford XV estar indo para o Ságio Gold. E por isso que esse trailer deveria aparecer antes da Gamescom, mas como não foi lá que foi anunciado que Faramford XV chegou no Ságio Gold, então, adiaram a publicação desse trem. Aí, ainda nesse trem, podemos ver dois cartazes com emprego sendo oferecido, Jobs of Fury, e também Business Division 2. Business Division está difícil de ler, mas o número 2 dá para ver claramente. Esse aqui é o logo da Divisão de Negócios 2, que é a que está desenvolvendo o Faramford XV, tendo como chefe o próprio diretor do Faramford XV, o Regime Tabata. E que está contratando gente para o próximo projeto, que se especula que não seja nada a ver com o Faramford X, e muito menos o Faramford XV 2. Porque, né, o jogo foi feito dessa maneira, o Kingsglaive teve que ser feito e tal, para caber tudo em um jogo só. Então, não faria sentido fazer um 15-2. Aí, no trem, também vemos o fantasma da Luna. Aí, o Nox sai do trem e sai perseguindo o cachorro. Depois, começa a enfrentar os soldados de Niflheim. Aí, aqui, temos um quê de trailers da Era Versus XIII. Não só por ser vago, mas por alguns elementos. No trailer de estreia de 2006, aí no meu vídeo sobre o Kingsglaive, eu nem mencionei o trailer de estreia de 2006. Aí, alguém poderia pensar que o jogo foi anunciado em 2008, porque eu só citava o trailer de 2008, às vezes o de 2011. Mas, não, na verdade, foi anunciado em 2006, teve um trailer na E3. Mas, nesse trailer, a gente só via um monte de batalha. Ah, não, eu mencionei uma vez o trailer de 2006, mas não falei muito sobre ele. Nesse trailer, a gente só vê o Nox enfrentando os soldados de Niflheim. E, aqui, tem um pouco disso. O Nox, até, aparência meio fora de si. Não sei se tem alguma ligação uma coisa com a outra. Mas, ele enfrentando os soldados sozinho. Quando, depois, toda a parte que tem de batalha, a gente vê o Nox lutando em grupo. De novo, essa é uma das mensagens desse trailer, do presságio. Nox não deve ir sozinho. Aí, depois, nessa parte de Onirica, ele cai do nada e vai para enfrentar mais soldados de Niflheim. Inclusive, aí, aqui eu estou mostrando uma técnica. Ele joga as adagas no ar e, depois, dá um chute no inimigo. Ele se teletransporta, mas não no ponto em que a adaga atinge o inimigo. Ele se teletransporta antes e dá um chute. Isso aqui também foi incluído no patch de dia 1. Essa técnica aqui. Aí, depois, ele vai para um lugar que parece ser uma base de Niflheim. E começa a enfrentar vários soldados. Só que, aí, a arma desaparece. A arma que ele estava invocando. Um pouco parecido com a parte do Ging's Glaive. Que o Nix tenta jogar a sua adaga e se teletransportar, mas falha. Aí, vemos nesse trailer aqui, o homem falando sobre o Rei Verdadeiro. E, de repente, a magia do Nox some. Aí, aqui, a gente pode entender que o Regis morreu. E, sei lá, que o Nox não foi considerado o Rei Verdadeiro. E, todo mundo que dependia do poder do Rei perde esse poder. Porque é uma coisa que eu ainda não entendi. Talvez a gente entenda no jogo. O Nix perdeu o poder de teletransporte e tudo mais. Só que o Nox, aparentemente, a gente continua podendo usar isso aí ao longo do jogo. Porque o Regis deve morrer em alguma parte no começo do jogo. Ainda em Duskai. Mas, podemos usar os poderes normalmente. Mas, enfim, a gente vai descobrir isso aí ao longo do jogo. Então, sem poderes, ele começa a usar armas de fogo. Aí, o diretor do jogo, o Tabata, ele falou que o trailer homem tem tudo que você espera encontrar no jogo. Aí, começaram a ironizar isso aí, mostrando essas imagens do Nox atirando. Na base de Nifiohai ainda com um mecha gigante. Fica parecendo um Metal Gear Solid isso aqui, né? Eu acho que, nas entrelinhas, o que o Tabata queria dizer é que... Tudo que é importante para Final Fantasy XV está aqui pela sua ausência. Ou seja, não temos companheiros de Nox. Não temos os poderes do Rei. E Nox vai enfrentar Luna. Quando ela que deveria salvá-lo, ela que deveria ajudá-lo. E ele parece recusar a sua ajuda. Ou seja, por sua ausência, essas três coisas estão presentes e se fazem importantes nesse trailer. Aí, o cachorro branco parece aqui todo triste. Eu pensei que poderia estar morto, mas talvez não seja essa a interpretação. A Nox acaba caindo em um lugar infernal cercado por Cerberus. Aí, aquele cachorro branco, na verdade, se transforma nesse cachorro preto, que também não é o Umbra. O cachorro branco deve ser o Prina, que foi salvo por Prompto no episódio 2 do Brotherhood. Aí, esse cachorro se transforma nesse cachorro preto, que não é o Umbra, que serve de mensageiro entre Nox e Luna. E sim, um cachorro mais maléfico, com o dentinho de fora e tudo mais. Aí, no final, o Nox mata a Luna. Nesse presságio, sempre bom ressaltar isso aí. Não sei se a Luna vai morrer no jogo, é uma possibilidade, mas esse trailer aqui, muitos, por causa disso aqui, interpretaram como spoiler. Mas, na verdade, não é uma coisa que vai acontecer necessariamente, sim, o que deve ser evitado. E talvez, no final das contas, aconteça do mesmo jeito, mas o plano do Regis é evitar que isso aconteça. Bom, e só pra terminar, alguns outros trailers e algumas coisas que eu me pergunto se ainda vão estar no jogo final. E aí, tem várias mensagenzinhas que ficam aparecendo nos trailers do Versus 13. A verdadeira figura está ainda escondida no sono. E aí, aqui, o Nox ficar dormindo o tempo todo no Brotherhood, talvez tenha alguma coisa a ver com isso. É uma variante dessa frase, a figura que ainda dorme na fantasia. E aí, aqui, não há nada bom ou ruim, mas pensar faz com que haja. Uma citação de Shakespeare aí, por isso que ficaram imaginando que tinha um ar meio Romeo e Julieta, o Nox e Luna. E me pergunto o que as pessoas pensariam se fosse uma citação de Dostoiévski aqui, mas enfim. Um encontro destinado pelo divino. Isso aqui provavelmente não tem nada a ver, no final das contas, porque se refere ao encontro de Nox e Stella. Mas, isso aí mudou completamente, então, acho que não tem nada a ver. Olhos que veem a luz das almas que se vão. Aí, talvez isso aqui tenha a ver com aquela parte lá do portal de Hetro, que aparece na conversa de Stella e Nox. Não sei se alguma coisa assim vai ter no jogo. Aí, um ato de amor do último rei. Isso aqui, claramente, ainda está no jogo. É o que vemos, basicamente, nesse trailer, no Kingsglaive. E foi em 2011. Ou seja, talvez algumas coisas do Versus 13, que eu estou mencionando aqui, talvez ainda estejam no final. Aí, no trailer de transição, vemos, talvez ainda, Stella. O jovem levando o Nox. O que já é uma coisa diferente do Versus 13, porque eles se encontram pela primeira vez quando adultos. A não ser que eles tenham se encontrado quando crianças, quando adolescentes, e não se lembrem disso. Aí, no trailer de 2015 da Gamescom, que eles chamavam de Dawn, que é Alvorecer. Temos, basicamente, só duas cenas em 1 minuto e 30. Uma é a, agora, já a Luna, sendo atacada por alguém. Talvez seja o General Glauca. Não sabemos, mas, é... Isso aqui nunca mais reapareceu em nenhum trailer. Então, a gente não sabe se isso aqui ainda está no jogo. Igualmente, a outra cena desse trailer, que é o... É... Regis segurando o Nox criança. Aí, vamos ver se, no final das contas, isso ainda entrou no jogo. Bom, então, com isso, eu já falei, basicamente, de tudo relacionado com Final Fantasy XV, que não seja jogo e não seja o próprio Final Fantasy XV. Falei do filme de computação gráfica Kingsglaive. Falei da série de animação Brotherhood. Falei, agora, desse trailer. Falei de alguns outros trailers. Inclusive, dentro do comentário do Kingsglaive e do Brotherhood. É uma coisa que, acho que não é oficialmente parte do universo de Final Fantasy XV. Mas, o que eu gostaria de incluir é um álbum da Florence and the Machine, Songs from Final Fantasy XV. Esse grupo aí, Florence and the Machine, é o que fez o Stand By Me, versão Final Fantasy XV, que vemos no começo do jogo. Aí, tem mais duas músicas. Too Much Is Never Enough e I Will Be. Que não garantiram que está dentro do Final Fantasy XV. Aí, abriram a possibilidade de colocar isso nas histórias DLC do Season Pass. Mas, enfim, existe isso aí. E até que são bacanas essas músicas. Dá pra comprar na Google Play, na iTunes Store, etc. Bom, então, pra encerrar, esse aqui é o universo de Final Fantasy XV, e expandido pelas algumas coisas que eu coloquei no centro de tudo. O próprio Final Fantasy XV. Aí, tem o Kingsglaive, o Brotherhood. Aí, temos os jogos mobile. Um já lançado antes do jogo. O Justice Monsters 5. Que ainda pretendo falar sobre isso. Ou, já falei na hora da publicação desse vídeo. Uma coisa vai ser muito perto da outra. Aí, tem o Kings Knight. Que ainda não foi lançado. Deveria ser lançado antes do Final Fantasy XV. Mas, não foi. Aí, tem o joguinho do site da Amazon. O Road Trip. Que eu fiz vídeo sobre isso. Aí, tem a King's Tale. Que é um jogo que vem, se você fez a... Pra compra em alguns varejistas selecionados. Aqui no Brasil era Saraiva. Pretendo fazer vídeo sobre isso. Mostrando o jogo inteiro. Aí, o Platinum Demon. Que eu fiz vídeo sobre isso. É... É uma demo fraca. Não é muito representativo do jogo final. Mas, é bem interessante. Que mostra uma parte. Que não vai aparecer em lugar algum. Então, eu colocaria aqui. Dentro do universo Final Fantasy XV. Aí, se você tem um Playstation 4. E não jogou a Platinum Demon. Recomendo que pelo menos baixe. Porque eles vão tirar no final do ano. Não gostaria que tirasse. Mas, enfim. E o Songs from Final Fantasy XV. Da Florence and the Machine. No futuro, teremos um jogo de realidade virtual. Que... Ainda não anunciaram muito sobre isso. Mas, ainda pretendem lançar. Não sei se será pago ou não. Enfim. E tem o Season Pass. Que são várias DLCs. Serão um episódio focado em cada... Um dos outros personagens de Final Fantasy XV. Gladiolos, Prompto e Ignis. E mais um multiplayer. Que poderemos controlar todos os personagens. Cada um controla um. Eu imagino. E no futuro, teremos um MMO de Final Fantasy XV. Para mobile. Para iOS e Android. Também, sem muitas informações. Sem nem screenshot. Tanto que eu tive que... Colocar aqui uma notícia. Sobre isso aí. Para ilustrar. Bom, então isso aqui é o que eu queria falar. Sobre o trailer Homem. Sobre outros trailers. E sobre outras coisas do universo de Final Fantasy XV. Aí fica só faltando o próprio Final Fantasy XV. E os jogos acessórios que tem ainda para ser lançados. Bom, então era isso que eu gostaria de falar. Do trailer Homem e de outras coisas. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima.